bastante de vocês, ela exige que vocês façam o emprego correto da regência. Então, pra gente, pra que vocês possam entender gramática da língua portuguesa, vocês precisam conhecer essa gramática, saber o que é que ocorre dentro da gramática da língua portuguesa e quais são os fenômenos que essa gramática vai nos permitir durante o nosso processo. Então, eu peço que vocês estejam com um caderno, estejam com algumas anotações básicas, pra que vocês possam anotar essas informações. Eu vou explicar, logo em seguida eu vou dar uma pausa na minha fala, pra que vocês possam fazer anotação, principalmente dos pontos importantes, porque eu vou estar falando de utilização do verbo dentro da redação. Pode falar, Vitor. O que é que a música fala que é não sei o que, frasal? O tópico frasal. O tópico frasal é o que nós vamos chamar de retomada de tese. Toda vez que eu falo de tópico frasal, é aquela parte mais importante do meu argumento. Certo? Vamos supor. Quando eu digo assim, lá no desenvolvimento você tem que fazer retomada de tese, informação extra, debate de ideia e finalização. Não é isso? Não são esses quatro períodos que eu sempre cobro vocês? Quando eu falo de retomada de tese, você tem que apresentar a tua tese que você colocou lá na introdução, significa que você está fazendo a sua retomada de tese e você está apresentando ao corretor o seu tópico frasal. O tópico frasal é a parte mais importante do teu argumento. É igual aquela ideia que eu digo para vocês. Sem tese, tu não tem o quê? Desenvolvimento. Então, quando ele diz de tópico frasal, é basicamente essa retomada de tese, que aí é a parte mais importante do teu parágrafo, porque sem essa retomada de tese, você não tem como apresentar uma informação extra, um debate de ideia e uma finalização. Ficou claro, Vitor? Certo. Então, vamos lá. De olhinho na telinha de vocês aí, observe que o nosso tema hoje é um tema gramatical. Futuramente, vocês podem ver isso com o Albertinho. Mas o nosso tema é regência. Regência verbal na construção do texto. Repetindo, aluno do nono ano. Regência verbal na construção do texto. Qual é essa tipologia que nós estamos estudando? A tipologia dissertativa argumentativa. Então, como utilizar essa regência no texto dissertativo argumentativo? João, muita atenção. Lucas, muita atenção. Natacha, muita atenção. Espero que já estejam aí com o caderno, fazendo as anotações. Heitor, também. Muito bem. É, professor. Professor, passa o slide depois lá no grupo, professor. Professor, professor. Certo. A gente vai... No final da aula, a gente marca o tutorial presencial, né? Que vocês vão ter que vir aqui na escola comigo. A gente vai marcar hoje já os dias de cada um vir aqui. Até porque, gente, pela situação da carruagem, a gente provavelmente pode fechar o ano com essas aulas online. Dois em dois, né, Albert? E aí? Ó. Vai de dois em dois ou um? Vem de três em três. Certo. E aí, professor? Eu acho que a aula volta em outubro, professor. Será, Lucas? Eu não sei, não. Professor, deixa eu te perguntar. Ô, Lucas, é sempre todo mundo, é meio uma palhaçada. Porque não era pra parar tudo de novo, gente. Era pra voltar logo. Porque, tipo, todos os locais daqui de Tomé, é sucheíssimo. Veredo. Qual é o olhar crítico? O que é que tá acontecendo por trás disso? Mano. Dinheiro pra prefeita que é. Isso. Só que a gente não pode se ter. Então, a gente continua achando, né, sorrindo. Mas esses dias morreu uma criança lá no hospital de Covid. O Veredo é o de ontem, caramba, mano. Tá arrumando buruca de dinheiro pro Veredo. Professor. Professor, porque enquanto a prefeita diz que tem mais arco e não tem mais casa, ela ganha mais dinheiro do governo. Pra ela, tá bom. Mas também não é só ela. O de lá do... De Concórdia. Não na Concórdia. É... Monta Cidade aqui perto também tá fazendo isso. Pois é, porque eles falam que tá tendo mais casa e, por nada, aí o governo começa a mandar mais verba e a prefeita... Não, eu acho que eles não falam. Eles são, tipo... Deixa assim, vai receber mais dinheiro. O pessoal de Belém tá estudando, né? Eles são, tipo, 30 pessoas de uma sala. Eles estão estudando normal. Só que, tipo, o governo tava falando que era meio perigoso. Não, não. Tava tendo aula. Aí, um monte de professor pegou corona, diz. É por isso que falaram pra acabar a aula, Lola e Manaus. Olha, o meu primo, ele estuda dia de quarta, dia de segunda, quarta e sexta. Aí, terça e quinta é a long line. Eu também achava que ia funcionar dessa forma, Lucas. Lola e Belém, as aulas já voltaram. Minha prima tá estudando normal, né, Belém? Ela, meus primos também estão. Pois é, vamos lá. Só que, tipo, o horário é menor. Quem são? Eu tenho que ver na praia. Eu tenho de gente... Observem o tema que vocês estão tendo aí na telinha. Regência verbal, a construção do texto. E quando eu falo de regência, observem o nome. Regência. O termo regência significa comandar, dirigir, governar, reger. Então, a regência é quando eu vou utilizar o verbo na minha fecha e ele vai me exigir a utilização de uma outra determinada palavra. Repetindo, vou te repetindo. A regência, né, que é o que significa comandar, dirigir, governar, comando, é quando eu for utilizar na minha redação o verbo e esse verbo vai me exigir uma outra palavra. Ou seja, esse verbo vai exigir uma preposição. Nesse caso, vai estar acontecendo nesse momento um caso de regência. Então, dentro da língua portuguesa, dentro da gramática da língua portuguesa, quando eu utilizo a regência, eu estou tendo sentido, ampliando o sentido da utilização de outro termo. É igual quando eu digo, dentro da redação dissertativa, argumentativa, eu digo assim, você está rindo de mim ou pra mim? Então, o que acontece? A gente saber utilizar o correto, se é o rindo de mim. Qual é o correto, professor? Rindo de mim ou pra mim? Então, de fato, observem que o rindo de mim ou pra mim, ele tem um caso de regência. Então, esse caso de regência é o que a banca do Enem, o que o Inep, ele quer que você conheça. Dentro do seu texto, utilizar esses verbos e saber aplicar a regência correta nesses verbos. Então, quando não se aplica essa regência correta dentro da construção do teu texto, o teu texto, ele vai acabar perdendo pontuação na competência de número 1, que é o domínio da nova culta da língua portuguesa. Então, basicamente, essa é a regra, é esse o conhecimento que vocês devem ter. Então, a gente inicia o nosso caso de regência. E quando eu falo de regência verbal, eu me refiro basicamente ao sentido em que eu preciso saber a transitividade do meu verbo. Então, eu volto contigo lá no oitavo ano. O que é o verbo transitivo direto? O que é o transitivo indireto? Então, saber essa transitividade que é verbal, ela é importante dentro do aspecto da regência. Ei, professor, pede pra desligar esse microfone aí que tá empatando aqui. Gente, vamos desligar o microfone pra que os alunos façam. É, aluna. Certo, continuando, vou repetir. Então, a gente saber a transitividade verbal, ela se torna importante pra tu saber a regência. Por quê, gente? De acordo com a transitividade verbal, o meu verbo, ele vai ter sentidos. Tu vai saber utilizar a regência desse verbo quando tu olhar pra ele e saber o sentido que ele está apresentando. Vamos supor, quando eu digo de verbo intransitivo, vou repetir, quando eu digo de verbo intransitivo, eu estou me referindo que aquele verbo tem sentido completo. Por exemplo, Carlos morreu. Morreu significa que ele acabou. Já, já não tem, não vive mais na terra. Não aceito menos ele viver mais na terra. E o que ocorre? O sentido do verbo morrer é um sentido de intransitivo. Ele não necessita de complemento. Agora, quando eu digo assim, Carlos compra. Quando eu digo Carlos compra, ele compra o quê? Então, esse comprar, ele está pedindo de ti o quê? Um complemento. E se ele pede complemento, ele é verbo transitivo. Ei, repetindo. Se ele pede complemento, é verbo transitivo. É agora que eu chego lá no que a regência verbal, ela quer. Quando você observa essa frase, você está rindo de mim? Qual é o sentido que esse rindo, ele está trazendo? Esse rindo nessa frase, está tendo a ideia de zombar. Então, observem que esse verbo, rindo, você está rindo. Rindo de quê? Observem que o verbo rindo, está existindo um complemento. Mas esse rindo aí, está com o sentido de zombar. Então, quando o verbo rindo, estiver com o sentido de zombar, ele me exige uma preposição. Por exemplo, eu não digo, você está rindo, você não está rindo mim. Eu digo, você está rindo de mim. Então, basicamente, o termo rindo traz a ideia de zombando. Então, observem que, neste caso, o verbo rir, ele exige uma preposição. Mas por que ele exige uma preposição? Porque ele é transitivo indireto. Então, dentro da redação de vocês, eu quero que vocês verifiquem que, dependendo do verbo, ele vai exigir uma preposição correta dentro daquele verbo, dentro daquele texto. Por exemplo, nesse caso, você está rindo de mim, o verbo rir com o sentido, com o sentido de diversão, menosprezo, zombaria, fazer de algo, alguém motivo de riso. Quando esse verbo, ele vier com esse sentido dentro do teu texto, é obrigatório que você utilize a preposição de. Vou te repetir. Quando esse meu verbo, ele tiver esse sentido de diversão, menosprezo, zombaria, é regido pela preposição de. Então, é obrigatório que você utilize a preposição de. Aí, nós temos um caso de regência. É muito diferente do segundo exemplo. Quando eu digo assim, você está rindo para mim? Olha lá a ideia. Você está rindo para mim? Observem que o verbo rir, ele ganha um outro sentido. Ele está ganhando um outro sentido. O sentido que ele está dando é de tornar-se agradável. É como se ele estivesse agradável pela situação. Então, o que acontece? Quando o verbo rir vem com o sentido de tornar-se agradável, o correto que você deve utilizar na sua redação é obrigatório que você utilize na sua redação a preposição para. Então, eu não digo você está rindo de mim. Eu não digo isso. Eu digo você está rindo para mim. É o correto. Eu não digo para, para mim. O PRA está errado. porque a preposição, o caso de regência é o PARA. Toda vez que o verbo rir vier com o sentido de tornar-se agradável, a preposição que vai ser aplicada logo após esse verbo é o PARA. Então, vocês vão ter que utilizar sempre você está rindo para mim. Então, esse é basicamente a ideia de regência que vocês têm que ter. Pode falar, Vitor. Pode perguntar, Vitor. Essa é uma dúvida minha. A palavra deveria, ela é imperativa ou não? Deveria, não. Certo. Vamos lá. Pode continuar. Alguma dúvida, gente? Nenhuma? Não. No final da minha aula, hoje nós temos um teste ao vivo e online sobre regência, tá? Então, muita atenção. Aí, machucou o problema. O que? Você não disse que ela está para o governo. Já acabou, do pé. É, só tem as questões para ver o aberto ali. O que é? 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 A gente muda. O que é? O que é? Eu quero falar por seu português, o que é esse? Então, não. Você não está gravando o exercício de me fazer mal, não? Nem sobreviver, nem sobreviver, nem o dinheiro. O que é? O que é o violência que eu não avalmo, o Roberto? O que é? Deixa a gente plagiar a redação, né? Lá já, por quê? Tipo, a gente decorasse um texto, né, da internet e a gente trocasse umas palavras e não aceitava, né? Dá um risco do tamanho do mundo, Caralho, esperto. Esse daí quer passar de ano. É o irmão do Guilherme. Tá faltando a Erika e quem, mano? A Erika acabou de sair, mano. E tem um exercício. Mas no caderno. E outra. Esse teste que eu passei também tava lá no Taricá. Tá faltando a Emi, pô. E ó. Você vai passar na primeira aula, foi? Isso. Professor, se me dar licença, por um momento, é que a minha mãe, ela me pediu pra pegar uma coisa e ela não tá em casa. Eu tenho que levar ali pro moço que tá pedindo. Então, é rapidinho, tá? Pode verificar, procurar lá no grupo. E pede pra ele estudar esses exercícios. Esse daqui é em prédio? Do qual? Do barroco? São algumas questões que tem na escrita. Qualquer coisa, se eu tô até comenta aí, né? Já, gente? Vamos lá. Continuando. Certo? Então, olha lá. Tá dando pra entender, gente? Ficou claro? Sim, sim. Gente, uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Gramática da língua portuguesa. Tu tens que ficar atento, porque são várias regras. Então, o que eu quero de vocês é que vocês fiquem atentos nessa língua portuguesa. Porque senão a língua portuguesa, ela pode se tornar na tua vida um pesadelo. Então, é ficar atento no que as regras vão dizer. Então, continuando. Primeiro, pra tu entender... Para, Lucas. É que eu entendi que de mim, rindo de mim, é quando o cara tá abacalhando, rindo pra mim, é quando eu tô sendo agradável. Isso. Muito bem. Olha lá. O que é certo? Suana, qual é o certo? Ele namora comigo ou ele me namora? Qual é o certo, nono ano? Não aceito mesmo. Ele me namora. Ele não me namora. Eu acho que é o primeiro. Ele namora comigo. Ele não acha que é o segundo. Ele namora comigo, gente. Acho que é assim. Eu acho que é ele namora comigo. Ele me namora. Ele me namora. Ele me namora ou ele namora comigo? Ele me namora comigo, eu acho. Ele namora comigo, gente. Ele namora muito estranho. É. Ele me namora, você sou do centro, é? É o correto que a gente fala. Então, é de dizer assim, Lucas, namorado da Luna. Eu digo Lucas namora Luna. Elber, muda essa frase aí, eu agradeço. É um exemplo, gente. Que bom, Lucas. Vai dizer, né? Vai dizer nada. Vai dizer nada. Vai que é nada. Na minha mente. Vai outro, professor. Coloca outro nome. Ah. Então tá. Antônio namora Maria Estela. Né? O correto. Pronto. Ótimo. Isso. O correto é dizer. Antônio namora Maria Estela. E não Antônio namora com Maria Estela. Tá errado. Eu digo Antônio namora Maria Estela. O com não existe aí. Porque esse namorar vem de se unir. Então aí a regência não permite a utilização dessa preposição. E aí a gente continua. Ó. Existe a regência dos verbos. Eles vão se dividir em dois grupos. Né? O primeiro grupo é aquele grupo que a gente fala da adequação à situação de uso. E o segundo grupo se liga àquela variedade popular da língua portuguesa. Então. O primeiro caso. Tá ok. É. Né? O verbo assistir. Observe. O verbo assistir. Quando ele traz a ideia. Né? De apresentar algo. De a ideia de. De. Como eu posso dizer pra vocês. De assistir alguma coisa. Né? Essa ideia de apresentar em si. Assistir com a ideia de apresentar. Ele não exige nenhuma preposição. Por exemplo. Quando vocês tem esse exemplo aqui da primeira fase. Pela TV. Nós assistimos o show de rock. Observa aqui que o assistir. Tá com a ideia de ver algo. Né? E o que acontece quando esse meu verbo assistir. Assistir. Ele vier com a ideia de. A ideia de transitivo direto. Quando ele for transitivo direto. Né? Quando esse meu verbo ele for transitivo direto. Ele não exige nenhuma preposição. Agora. Quando esse meu verbo. Esse verbo assistir. Ele vier com a ideia. Né? Né? De. Ver algo. E não de apresentar algo. Ele exige a preposição. A. Professor. Mas se de repente eu não quero. Eu não entendo o sentido. Como é que eu vou saber a utilização da preposição? É só você saber a transitividade. Se o verbo assistir estiver na função de verbo transitivo direto. Ele não vai exigir nenhuma preposição. Aí tem que decorar a preposição do verbo assistir. Porque se o verbo assistir. Ele for transitivo indireto. É obrigatório que você utilize a preposição A. Se você utiliza o verbo assistir na tua redação. E esse verbo assistir veio com a ideia de verbo transitivo indireto. Na tua redação. Tu tem que utilizar após o verbo assistir. A preposição A. Vou te repetir. Se tu for utilizar assistir. E esse assistir. Ele tiver a função de transitivo direto. Na tua redação. Você não vai poder utilizar nenhuma preposição. Agora. Se você vai utilizar o verbo assistir. Com a ideia. De verbo transitivo indireto. Na sua redação. Você vai ter que utilizar a preposição A.